Pra você que não tá habituado, eu também não sabia disso não. Viu, ó, como é bom ter especialista do lado. Tá legal, a gente sabe muito, rapaz. Ó, Wang Ziluco, 32 e 700, assume a primeira posição. Tá na hora de ouvir a Krasnobaeva da Bulgária. E aí, 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 não me deixe sem o amor. Sem teus beijos sou um pobre coração. E aí, 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 não me deixe sem o amor. A tua lado não tem pesado, não tem dolor. Aí, 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 talvez 기억as sem o amor. E tua recordas sempre vai por onde vou. Ai, Vílcice, te ame e o céu, como me quero. E a minha luna, ela é a minha luna, senão é o amor. Ofre Calee, hoje eu tenho o pardon. Em encanta, você manda o calo. Desc어도 ela está se eu, já não quer viver solanta. Ni me espa Victor. Ele plaона e me apaixonada. BULERIA, BULERIA, TAM DENTRO DEL ALMA MIA, ESSA SANGRE DELA TIERRA EM QUE NACIM, BULERIA, BULERIA, MAS TE QUIERO CADA DIA, DESTE VIVO E NEVORADO, DENTE QUER TERÍ, BULERIA, BULERIA. Aí, eu viro a Krasnovaeva da Bulgária, a terceira a se apresentar na final, Natália Gaudio. E eu sempre falo que a massa é um aparelho muito difícil, a massa é um aparelho dificílimo, são dois aparelhos que você precisa...